O vento é que está a piorar agora. Acho que as novas lá. Olha lá em cima. Cá, molho as mãos. Molho as mãos. Muito lindo. Que pé? Parece que o mundo mais. Está lá o teu esquerdo igual a esse. Queres o esquerdo igual a esse? Olha aqui. Olha as mãos. Cuidado com as mãos. Que loucura. Estás muito perto. Pois está, está muito perto. Olha as mãos. Cuidado com as mãos. Muito perto, está bem. Muito perto. É o mais último. É o mais último. Vai, 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 vai. Vamos lá para aquele lado. Olha as mãos. Vamos lá. Vamos lá. Viva 2021. Estás parvo aqui. 2021. 21!